Caralho, Murilo Azevedo tá com, amigual Renaipe, tá ligado? Acertando tudo que lança E aí, Murilo Azevedo? Eu quero ver eles pegarem nós, moleque Eu só fuga de piotão Vai no chão, representa e mostra que você é minha Sem tona vá, vara que cana vá Toma, 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 toma Gostoso em trava na pica, tipo fazendo massagem Gostoso em trava na pica, tipo fazendo massagem Bota xe, bota xe, bota xe, bota xe, bota xe Bota xe, bota xe, bota xe, bota xe, bota xe Bota xe, bota xe que apareceu suado Bota xe, bota xe, bota xe, bota xe, bota xe Bota xe, bota xe, bota xe, bota xe, bota xe Bota xe, bota xe, bota xe, bota xe, bota xe Bota xe, bota xe, bota xe, bota xe, bota xe, bota xe Vai no chão, representa e mostra que você me é Vai no chão, representa e mostra que você me é Você tá na vara, vara que carnaval Toma, mandeirada Gostoso em trava na pica, tipo fazendo massagem Gostoso em trava na pica, tipo fazendo massagem Bota xe, 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 raca pra descer suado Bota xe, 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 bota x Acesse já que tu vai ver Murila Azevedo, fonte do funk SP Murila Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto, original Azevedo, fonte do funk SP